Era triste, viu, pecador E pertencia a uma denominação Que só sabia explorar as bênçãos de Jesus Naquele tempo eu não enxergava confusão Um dia eu entrei no tabernáculo Tudo era mistério para mim até então Apocalipse, as sete eras Também o profeta nesta geração Desde então não vivo mais em confusão A grande águia pairou sobre o meu coração Eu fui chamado e recebi a revelação Desta maneira me tornei o mais feliz cristão Religiosos não mais vivem o primeiro amor Ter humildade já não é a escolha principal Deixaram Cristo e se voltaram para si Desprezando a palavra original Podemos ver o caminho do fim E este mundo está na mesma direção Mas a noiva de Cristo segue o contrário Agradecendo a Deus pela eleição Desde então não vivo mais em confusão A grande águia pairou sobre o meu coração Eu fui chamado e recebi a revelação Desta maneira me tornei o mais feliz cristão Desde então Desde então não vivo mais em confusão Desde então não vivo mais em confusão A grande águia pairou sobre o meu coração Eu fui chamado e recebi a revelação Desta maneira Desta maneira me tornei o mais feliz cristão Desta maneira me tornei o mais feliz cristão Desta maneira me tornei o mais feliz Desta maneira me tornei o mais feliz